O que é que o Corinthians tem que perder, tem que perder. O veterano não é legal hoje. Rapaz, alivie de buscar em duas pessoas. O máximo que o Corinthians faz com o senhor faz. O que é que o Corinthians faz com o senhor, o senhor? O senhor? O senhor? Ainda tem o marronaldo ali, né? Ronaldo vai também. Pronto. Na volta, Paulo Careca na vaga. O senhor? Pronto. Quietinho, descarado. Já vou com a arma na mão. Vamos nessa. É, porque lá na Kombi eu acho que de veterano só tem carnaval, né? Carnaval e Messias. E Messias. A gente tem que me dar uma coisa, não foi? Isso, não foi? É, é. Isso foi. Isso foi. Agora não é um... Daqui é o grosso. Tá, querido assim. Aqui é a Petrolândia, né? Aqui é a Petrolândia, não? Ali é o que são, elas pegam. Fica fechita. Ah, Jornal. Ah, jorna então. Fica fechita. Fica fechita. Fica fechita. Fica fechita. Fica fechita. A CIDADE NO BRASIL Pra filmar ele, pra filmar ele, pra filmar ele pra mim. É o jogador na internet, né? Não, 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 não. Não, 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 campeão. Olha lá a rádio, olha lá. Era o jogador que se não fumar, se não jogava. É um cara assim. Olha lá a rádio. Olha lá a rádio. Olha lá a rádio. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL